Gente, tudo bem? Então, vou fazer um mexidinho aqui pra mim e aí eu resolvi, só agora que eu vi isso aqui que eu resolvi gravar, eu não ia gravar, então, ó, olha a diferença do ovo caipira pro ovo que não é caipira, ó, aqui, ó, esse aqui é o caipira e esse aqui é o de galinha de granja, ó, eu vou fazer um, aí eu fiz uma manteiga, olha gente a diferença. É gritante a diferença, inclusive, essa gema continua durinha e essa aqui já derreteu. E o gosto é outro, né, gente? O gosto é completamente diferente. Eu não vou fazer aqui esse mexidinho, eu nem ia comer, mas não tem jeito que eu não comer agora, já era pra ter comido mais cedo, né, porque depois de uma certa idade, isso é sério, gente, depois de uma certa idade, tem que comer mais cedo, não vai encher barriga de comida pesada à noite, porque você sobrecarrega seu coração, sobre tudo, porque você não vai trabalhar à noite, né, pra quem não trabalha à noite, né? Então, você não pode encher barriga tarde, e isso aí é o médico que fala, né? Fritou, e agora, vou colocar o feijão. Eu almoçei tão mal hoje, no almoço, eu não tava com fome. Eu vou tirar essa colher daqui, porque eu não quero estragar ela, não. Essa vermelha, ela queima, se a gente deixar ela ali. Um arrozinho. Aqui tem carne do almoço, ó. Aqui, ó, isso aqui é... Esse aqui é de porco, esse aqui é de frango. Esse aqui é de porco. Um pedacinho aqui. Pronto. Um pouquinho de abóbora, ó. Pronto. E é isso. Tirar essa colher daqui. Aí eu faço... Eu ponho... A farinha... Já esquentou. Agora eu ponho a farinha. Farinha da é melhor. Ah, eu vou pôr toda. Tem mais ali. Aqui eu mexo. É claro, né, gente? Não dá pra mexer direito, porque com uma mão só, não tem como, né? Então, vocês viram aí? Por que que nós éramos saudáveis quando nós morávamos na roça? Eu, por exemplo, né? Minha infância toda foi na roça. Saí da roça, acho que eu tinha... Treze anos, se não me engano. Aqui está o meu mexido. E eu passo para o prato. Então, gente, é isso. Daqui a pouco eu vou... Tocar essa roupa. Eu já tomei banho, né? Deixa eu ver. Ixi, Maria, tem muita comida aqui. Mas eu vou comer ela toda. A única alegria... É muito raro eu ficar... Eu jantar, né? Então, no dia... O dia que eu tô com fome, eu janto. O dia que eu não tô, eu faço aqui só aquele lanchinho, né? Pronto. Isso aqui vai ficar aqui. Depois eu arrumo. Quatro minutinhos. E aqui, ó. O meu mexidinho. Agora eu vou sentar ali e vou comer. Né? Estão servidos, meus amores? Vamos experimentar aqui? Eu quero o caipira. Cadê o caipira? Acho que o caipira é esse. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.